Fala meus queridos que acessam o canal Humanos da Acessibilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Antes de seguir, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar um bocadinho. Sou o Lucas Oliveira, criador do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil, certo? E é isso aí. Depois, quem quiser saber um pouquinho sobre como eu cheguei nesse ramo da tecnologia, deixa nos comentários, beleza? Bom, por falar em tecnologia, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Humanos da Acessibilidade, certo? Que, inclusive, abrange o mesmo ponto do canal. Só que aqui é aberto ao público, né? Todos vocês, de 0 a 100 de Aze. Mas no grupo do WhatsApp é voltado somente para as pessoas com deficiência visual, seja total ou baixa visão. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo, correto? E vai ter acesso a essa linha de triagem. Quando autorizar a tua entrada, você vai deixar uma mensagem de voz ou digitado, se apresentando como seu nome, seu bairro, sua cidade de onde você fala. Se quiser mencionar o seu estado, não tem problema. Qual é o modelo do seu aparelho, se é Android ou iPhone? Qual o leitor de tela que você usa e se a tua deficiência visual é total ou baixa visão? Um dos administradores vai enviar as regras para você, certo? Aí é a questão mais óbvia possível e lógica. Se você concordar, você adentrará ao grupo. Caso contrário, você não adentrará, correto? E vamos para o ponto de hoje, porque eu não quero enrolar mais nada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rotor. É isso mesmo. Como utilizar o rotor principalmente para editar textos, certo? Porém, antes de chegar nesse ponto, eu quero dizer que tive dificuldade com o rotor. Entendeu? Na época que eu peguei o iPhone para mexer, né? O primeiro iPhone que eu tive contato foi um iPhone 5 SE. SE não, SC, perdão. E eu só sabia utilizar o comando de voz. No caso, a Siri. Tempos foram passando e até aqui eu conheci o voiceover, certo? A primeira vez que eu ativei o voiceover, eu me lembro que foi um iPhone 6. Se não me engano, 6S. Que era o que eu estava mais habituado no momento. Fui explorando o aparelho, aprendendo como é que fazia, como é que deixava de fazer e tal. Porém, tinha uma parte que eu tive que girar o rotor até, por exemplo, eu diminuir a taxa de voz. Ou aumentar, né? Porque eu só sabia aumentar e diminuir a taxa de voz. Lá nos ajustes, acessibilidade e voiceover. Depois que eu aprendi a usabilidade correta do Leitor Estela e até dos meus créditos para o canal Acessibilidade Apple, um tutorial do Marcel Terce, eu consegui pegar de primeira. Entendeu? Não foi fácil, mas consegui pegar. Então, vamos lá. Eu vou pegar um texto, vou copiar. Por exemplo, vou pegar aqui, quando fala calendário, sexta-feira, 22 de março, que é a data da gravação. Como é que eu vou fazer para copiar? É o seguinte, estou com os meus três dedos focalizados, como é áudio manual, então eu tenho que descrever. Estou com os meus três dedos focalizados, indicador, médio e anelar, e vou tocar com os três dedos quatro vezes. Tem que ser rápido, no gatilho. Calendário sexta-feira, 22 de março, copiado para a área de transferência. Vocês podem observar que ele fala calendário sexta-feira, 22 de março, copiado para a área de transferência. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar esse texto em algum campo de edição. No caso, eu vou colar no WhatsApp. iFood, Biblia em Google, L8000, iFood, LATSEP. LATSEP, 50, botão, 50, mais, botão. Deixa eu sair daqui, porque está em uma conversa aqui. Conversas. Eu vou fazer a demonstração com um descontarço da administração, certo? coitado de texto de apocalipse, clipe, iFood, jp, mais, Bruno César, via, Bruno César, mensagem. Ok. Estou aqui no contato do nosso mano Bruno. Eu vou colar o texto. Como é que eu vou fazer para colar ele? É o seguinte, vou localizar o campo de edição, no caso do WhatsApp, e a compor mensagem. compor mensagem, campo de texto, ações disponíveis. Nisso que eu focalizei, eu posso dar dois toques e girar o rotor. Aí que vai entrar agora. Imagina esses jardins antigos, certo? Ó. Para facilitar melhor aqui para vocês, estou com um dos jardins antigos aqui na minha mão. Cadê você? Pronto. Ó. Observe que esses jardins antigos têm tipo uma bolinha, né? Para você girar. Então, se eu girar para a direita, aumento o volume. E para a esquerda, diminuindo o volume aqui no caso. Porém, esse gesto vai se aplicar ao rotor. Ou seja, com o meu dedo indicador, eu vou girar para a direita e o e o polegar, eu vou girar por baixo. Entendeu? Praticamente, é... gerando o botão de rádio. Compor mensagem, campo de texto, ações disponíveis. Não vou abrir o campo de edição, vou dar dois toques aqui. Dar dois toques aqui depois, né, no caso. Editar. Ó. Vai parar em editar. Parando em editar, vou riscar de cima para baixo. Colar. Colar. Dois toques. Calendário sexto. Beleza. Vou dar dois toques aqui no campo de edição para corrigir. Compor mensagem. Calendário sexta-feira, 22 de março. Compor mensagem. Campo de texto. Está editando. Calendário sexta-feira, 22 de março. Calendário sexta-feira, 22 de março. Ponto de inserção no final. Ponto de inserção no início. Vocês podem ver que preenche duas vezes, né? Então, vamos nós aqui. Se eu dar dois toques, ele move o cursor, né? Ou seja, para o início do texto e para o fim. Existe uma opção que nós devemos marcar lá em ajustes, acessibilidade, voiceover, rotor, itens do rotor, seleção de texto, que é ele que nós vamos utilizar agora. Enviar. Compor mensagem. Vou focalizar aqui no campo de texto novamente, pois como é pelo WhatsApp que estou mostrando, então desfocaliza geral por conta das mensagens. Vou gerar o rotor até seleção de texto. Palavras incorretas. Editar. Descrever imagens. Modo de digitação. Títulos. Containers. Reconhecimento de tela. Dicas. Sons. Pontoação. Redução de alto. Velocidade da... Seleção de texto. Seleção de texto. Vou riscar para baixo. Seleção de palavra. Seleção de palavra. Seleção de linha. Linha. Seleção de página. Página. Selecionar tudo. Tudo. Acabou. Seleção de caractere. E tem a seleção de caractere. Bom. Seleção de palavra. Riscar para baixo até seleção... Seleção de caractere... De palavra. Perdão. Enviar. Botão. Figurir. Compor mensagem. Palavras. Linhas. Seleção de velocidade. Seleção de texto. Seleção de linha. Seleção de palavra. Agora vou varrer para a direita. Calendário. Selecionado. Seleção de caractere. Para cima. Espaço. Selecionado. Seleção de palavra. É... É... Beleza. Selecionei o que eu queria cortar no início. Agora eu vou na tecla apagar. Que fica no meio do teclado um pouquinho no centro. Abaixo de... Retorno. Retorno. Que é a nova linha. Seleção apagada. Apagar calendário. E pronto. Vamos verificar... Se... O texto foi corrigido. Hoje. Título. Enviar. Figurir. Compartir. Compor mensagem. Campo de texto. Está editando. Sexta-feira. 22 de março. Calendário. Sexta-feira. 22 de março. Vocês podem ver que... Ele repete, né? E como eu disse. Copiou... Tudinho, né? Então eu vou remover... O finalzinho. Calendário. Sexta-feira. 22 de março. Dois toques. Ponto de inserção no final. Vou girar o rotor mais uma vez. Já me somi Android. Pera. Enviar. Figo. Compor mensagem. Já me compor mensagem. Palavras. Linhas. Seleção de texto. Agora eu vou varrer de cima para baixo. Seleção de linha. Seleção de palavra. Seleção de palavra. Seleção de palavra. Eu vou riscar da direita para a esquerda agora. Março. De. Feira. Sexta. Março. Calendário. De. Não. Seleção. Março. Março. Calendário. Selecionado. Março. Calendário. Não. Selecionado. Março. Linhas. Seleção. Seleção de caráctere. Espaço. Seleciono. E. Seleciono. D. Espaço. Dois. 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 V. A. A. V. S. Dois. D. E. S. M. A. S. O. Maiúscula C. Não. Selecionado. A. E. E. D. A. E. E. S. T. A. E. 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 A. V. S. Dois. D. E. S. O. O. Selecionado. Vou ter que selecionar apenas o finalzinho aqui. Então, só uns segundos. No caso aqui, eu tenho que fazer o modo seleção de caractere. Focalizei aqui, vou dar a tecla apagar novamente. Apagar. Seleção apagada. Apagar sexta-feira, 22 de março. E pronto. Aí, se eu quiser enviar, é o mesmo procedimento. Eu não vou enviar para ele, certo? Eu vou apagar tudo. Apagar. Apagar O. Então, como é que nós vamos fazer para apagar tudo que está escrito? Dá dois toques, segura. Apagar E. Apagar sexta-feira. Pronto, já apaguei. 51. 51. Bruno Cesar. Bom, minha gente, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Mais configurações de rotor, eu poderei mostrar em um outro áudio seguinte, beleza? É isso aí, meu povo. Grande abraço. Bíblia, Bíblia, gravador, ativado. Parar, botão. Parar, botão. Parar. 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 Parar.